Mais neutro, assim, sabe? Esse aqui tem estrelinha tudo, mas é neutrinho, ele é cinza E ele combina bastante com as roupas do Enzo Tem os macacões desse aqui também Eu acho que eu vou comprar, mas eu vou esperar ele nascer Pra ver se vai caber nele newborn ou não Aí eu comprei Um alho Que eu tava precisando Comprei também Deixa eu desligar o... Não falo o limpador Não deve ter irritado em vocês O alho deve ser Custou R$2,97, se eu não me engano O Nesquik custa R$7,98 Que eu já sei o valor do Nesquik Então eu comprei o Nesquik Ele... Deixa eu ver o tamanho dele Esse aqui é de um quilo Mas nem pra uma semana pra gente direito Então eu comprei um só Porque no fim de semana a gente vai no SEMES E aí eu gravo pra vocês também Se vocês quiserem E aí a gente compra mais Comprei um baguete Custou R$2,98, se eu não me engano E aí eu gosto de fazer lanchinho na chapa Com baguete Comprei Dois Milky Way Ó Chocolates E comprei um leite E o leite aqui ele é assim, olha Ele é em garrafa Um galão assim, né Então o leite custou... Esse aqui custou R$8,37 Um e R$37 cada um E o leite custou R$3,50 Eu achei o leite bem caro Por isso que eu comprei só um Que aí a gente compra no SEMES também Que ele custa R$2,00 e pouco E como a gente compra muito Compensa Comprar um só aqui E o resto lá E aí eu comprei o cartão de memória Comprei só um Porque não tinha dois E aí eu vi que o de 64 Custava R$19,00 E gravava 112 minutos E esse custava R$11,00 E gravava R$56,00 Ou R$57,00 Então por causa de tipo 20 minutos Eu preferi comprar o de 32 mesmo Porque eu vou comprar outro Eu não posso ficar só com o cartão de memória Eu preciso de no mínimo dois Então Não tinha aquele que eu queria Que vinha com dois Que aí é muito mais barato Não vem de graça Mas não tinha Então eu tive que comprar esse mesmo Obrigado, tio Obrigado Obrigado Obrigado